Fala galera, beleza? Pessoal, é o seguinte, muita gente tem perguntado para nós sobre esses carros, o acabamento, essas cores lindas, o jeito que nós confeccionamos essas pinturas, pintura espelhada que é a famosa, conhecida hoje, e é o seguinte, a gente conseguiu fazer um evento aqui na Trocar muito bacana, junto com os parceiros da Sikens, Amário Franco, Tintas, que foi trazer oficinas para conhecer de perto, para o profissional poder ver como que é o acabamento e entender melhor junto com os técnicos para conseguir saber como que é feita a pintura, que materiais que a gente utiliza, qual a forma correta de diluir, de aplicação, enfim, foi um workshop incrível que a gente fez pela primeira vez aqui na Trocar, foram 30 oficinas selecionadas aí para vir aqui na empresa conhecer, muitas pessoas trouxeram também os técnicos de suas empresas para entender um pouquinho. Então galera, foi muito legal porque a gente separou todo o ambiente, dá uma olhada só, telão, cadeiras, teve pizza, então o pessoal já foi chegando, né? Pós horário comercial, então a gente fez na parte da noite, muita gente foi chegando, foi se acomodando e aí sim, né? Todo o time prontinho ali para fazer um workshop. Então galera, nada melhor do que começar com toda a família Trocar contando a história, olha que bacana, meu pai, minha mãe, meu irmão, nós fizemos toda essa apresentação incrível. É um prazer recebê-los, hoje nós vamos fazer uma apresentação, um workshop aí com vocês, de empresas para empresa, recebendo outros grupos juntos, né? Com todo o time da Sikens e o Carlão aí também representando, o Murilo aí, toda a Mário Franco, que são os fornecedores de nossos materiais, os produtos todos que a gente utiliza aqui na Trocar. Eu sou o Bruno, eu cuido toda a parte do comercial, do marketing, cliente, toda a parte de divulgação da marca, né? Fala aí galera, tudo bem? Eu já cuido da parte financeira, da parte administrativa, que acho que é um ponto muito importante aí para todo mundo que tem oficina, também prestar atenção, porque muitas vezes a gente sabe bastante fazer a parte laboral, né? A parte de trabalho, fazer, seja a parte mecânica, seja a parte elétrica, seja a parte de funilaria e pintura, e muitas vezes a gente esquece da parte financeira administrativa, que é tão importante quanto a da utilização de materiais de primeira linha, que vão aumentar a produtividade e tudo mais, isso é muito importante. E aqui minha mãe, fala oi mãe, tudo bem? Boa noite. Eu sou da parte de compras, né? Como ele falou, também trabalho no estoque, e com todos esses materiais aí da Sikens, né? E aí pai? Agora você. Bom gente, eu agradeço a todos pela presença aqui, e agradeço mesmo de coração, sei que no Brasil tem muitos como nós que são artistas, então eu acredito que aqui nós temos hoje muitos artistas aqui dentro, e eu agradeço, eu fico honrado com a presença de vocês aqui na nossa empresa. E agradeço muito de coração. Gostaria que sempre que pudessem, pode vir nos visitar. O que a gente puder ajudar, no que a gente puder participar com vocês, nós estamos juntos. A gente trabalha juntos e gosta dessa harmonia que existe nesse mercado de funilaria e pintura. A gente quer estar junto com todos. Tem muito serviço, tem espaço para todo mundo trabalhar, e acho que todo mundo que trabalha, acho que muita gente aí veio como eu, de uma família pobre, humilde, sem nada, e com certeza estão vencendo na vida. Então é um orgulho para mim ter vocês aqui presentes, tá? Um abraço para todos e que estejam sempre junto com a gente. Obrigado pela presença de todos e pela presença do pessoal da Axe Nobel, que estão sempre juntos, é uma equipe fantástica e estamos sempre juntos aqui. Um abraço a todos. Eu acho importante que acho que já é um primeiro passo, no mínimo, um caminho, porque tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje está pensando em melhorar, está pensando em crescer e evoluir, porque senão não ia estar uma hora dessa vendo um produto, uma apresentação, então eu tenho que agradecer realmente todo mundo aí. Valeu? Um abraço, galera. Espero que gostem bastante. Valeu. E assim que as pessoas conheceram a nossa história e foram se ambientando com o lugar, aí já quiseram saber mais como que estava, como que eram os processos, como que eram os carros. A gente também teve a explicação aí de todo o time da Sikens, olha que bacana. Boa noite. Sou o Maicon, sou responsável pela Axe Nobel área de vendas, sou gerente de vendas São Paulo e Triângulo Mineiro. Aproveitar também o espaço para agradecer a família Trocar, pela parceria. O quanto é prazeroso ter essa parceria, porque a gente está falando de um sonho de todo mundo, acho que todo mundo teve um sonho um dia, ou aprendeu a dirigir. São carros que comovem, quando a gente começa a falar de Fusca, todo mundo tem uma história com o Fusca, e pra gente também é prazeroso ter essa parceria com vocês. Mário Franco, pelos parceiros, pela equipe, o time técnico e comercial da Axo, a gente está aqui para poder apoiar vocês. E aí, qualquer momento depois da nossa apresentação, apresentação prática e teórica, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser dividir alguma coisa, a gente está aqui para apoiá-los. Boa noite, pessoal. Meu nome é Flávio Rissato, eu sou consultor técnico da Axo, responsável pela região de Jundiaí, até Limeira, então é uma região bem extensa. Estou no mercado de repintura já há 34 anos, trabalhando, comecei como pintor, como muitos aqui. Obrigado por vocês terem vindo aqui. A gente vai fazer alguma aplicação lá em cima, são duas aplicações, falar um pouquinho sobre os prime extingidos, falar um pouquinho sobre técnica de tricote, o pessoal tem um pouco de dúvida aí, então a gente vai aplicar lá, e aí vamos trocar ideia, ver o resultado, que é bem interessante. Fala, pessoal. Boa noite. Meu nome é Marcos, estou nesse mercado de repintura há 10 anos, há dois na Axo, hoje eu vou aprender muito com vocês, e dúvidas, não tem, o que eu falo, não tem dúvida besta, né? Vamos aproveitar esse momento que nós temos nossos técnicos aqui, para a gente trocar uma ideia, e sair daqui todos com conhecimento legal. E logo após isso, nós tivemos também a apresentação do time da Mário Franco Tintas, que são os revendedores de todas as tintas, fornecedores, então para você que quer um produto aí de qualidade, linha Sikens, 3Ms, que são todos os produtos que a gente utiliza aqui na empresa, pode entrar em contato com a Mário Franco Tintas, o maior revendedor de Campinas aí, de insumos e produtos para tinta, para pintura automotiva, beleza, galera? Boa noite a todos, sou o Murilo, representando o time da Mário Franco Tintas, a gente tem clientes aqui antigos, novos, agradecer também a trocar, por ceder o espaço, agradecer o time da Axis que está aí com a gente, a gente representando a marca há muito tempo, e é isso aí gente, agradecer principalmente a presença de vocês, que é o maior motivo do nosso workshop, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem aí, e qualquer dúvida no dia a dia, pode contar com a nossa equipe. E é o seguinte, a partir do momento que a gente fez essa apresentação, a gente conseguiu ter aí o Murilo explicando todos os detalhes aí também, um pouquinho, falou da empresa, da história, e foi tão legal, pessoal, e a gente conseguiu convidar a galera para conhecer, Estava ansioso, e aí sim, eu falo, quando a gente vê no vídeo é uma coisa mais ao vivo ali, é outra pegada, né? Então nós fomos todos para a parte inicial, que é a funilaria, e aí você já viu o pessoal chegando, né? A gente conseguiu fazer uma apresentação ali, junto com o meu pai, também o técnico nosso da pintura, o Eric, e a gente conseguiu explicar um pouquinho da funilaria, dos processos, olha só que bacana um pouquinho. Então, quanto mais caprichar aqui, menos o preparador vai sofrer lá, é real, né? Então, o funileiro, a gente que é pintor, quem é pintor aí, tá aí, né? A gente tem que cobrar mesmo o funileiro, e o funileiro tem que ter consciência que não é fácil o trampo, né? É a briga eterna. Um é freguês e o outro, né? Então, na verdade, hoje em dia, o que conta é equipe. Não é um faz o... o que faz a oficina virar mais, sabe, tanto na parte de convívio, como na parte de serviço bem feito, é equipe. Não é só o cara lá tá fazendo, que se lasque o outro, ah, depois ele se vira, né? Normalmente é assim. E aí, normalmente o líder ou quem tá tomando conta da oficina ou o dono da oficina tem que pensar em equipe, que ele vai ver a diferença que vai dar tanto mexendo com restauração como mexendo com carro novo, sabe? De alto giro, retoque rápido e tal. Melhor coisa é equipe, cara. Às vezes o cara tá melhor lá empapelando, melhor pra empapelar do que, né? Se você achar o melhor jeito ali, você faz a equipe, faz girar mais dinheiro, melhor pra todo mundo, né? E o que nós conseguimos também nesse tempo, assim, de trabalho, de perceber que realmente os funileiros são as pessoas mais velhas, que já tem mais prática. Então nós temos uns funileiros, três funileiros são mais velhos, então o que nós fizemos? Conseguimos adaptar os meninos que já vinham aprendendo a fazer a funilaria fina. Então sai daqui, depois que o carro tá aqui, terminou, o funileiro terminou a parte mais grossa, passa pra funilaria fina. Aquele ali já tá na funilaria fina. Mas daí o cara não fica chateado? Porque funilar os antigos... Mas aí entra esse processo e já vão se acostumando, entendeu? E como vocês fazem pra a equipe, né? A testa consciente que realmente trabalharia? Muita conversa. É, cara, é reunião todo dia, conversar, você falar, pô, não é você, é tipo assim, não é um que vai fazer o carro, pô, a gente, todo mundo vai fazer. Então quando a gente entrega um carro, não dá pra falar, ninguém daqui da fala assim, fui eu que fiz. Foi o tipo, nós fizemos. Na hora que você começa a mudar essa chavinha... na verdade, ele falou realmente, funileiros mais velhos são chatos, não gostam, só que vai acostumando, você pega, vai fazendo um, depois faz outro, um reclama, depois reclama, até que vai se acostumando, aí começa até largar serviço mais, para o cara que faz... o mais velho, o mais velho, o mais velho, automaticamente ele o que? Está mais cansado, ele tem que ser esperto, ensina outro para trabalhar, certo? Do jeito que ele quer que trabalhe, e vai coordenando a galera para trabalhar, observando, vendo onde o cara está errando, entendeu? O cara vai ficar até 65 anos carregando o carro nas costas, carregando o peso, então às vezes eles pegam, falou, segura, segura do lado de lá, e segura, entendeu? E o que eu faço aqui, sempre eu coloco um funileiro, e o outro lado, e coloco um ajudante, o menino vai aprendendo, e eu já tenho quatro funileiros, que são quase, já são funileiros, praticamente, tudo novo, e os meninos que entraram, aprendendo, vieram lá daquela... Do Senai, Do Senai, vieram daquela outra escola, que o pessoal que fazia, pegava meninos de rua, a cidade dos meninos, tem três que vieram da cidade dos meninos, e que aprendeu, estão aprendendo, eu coloco junto com o pessoal que tem prática, vão aprendendo, comigo também trabalha um menino, sempre entra para fazer limpeza, e aí vou vendo onde ele se encaixa, ele gosta mais, aí eu passo ele para aquele local, para aquele serviço, tapeceiro, o é funileiro, o é pintor, e depois pego o outro, já vai fazendo limpeza, e vai vir, o cara há seis meses, vai entrando, ele vai conhecendo a empresa, depois ele passa já a trabalhar. Sempre um menino entra como limpeza, depois a gente põe ele em algum lugar que precisa, e vai sair daqui, ele vai ter que montar outra empresa também. Quando ele entrar na limpeza, ele vai aprender a trabalhar sempre organizado, e vai vir, exatamente. Exato. E tudo isso galera, é legal, porque a gente já vê uma imersão no mundo automobilístico. A gente fala assim, para as pessoas que estão ali antenadas, é legal também, não só a gente conseguir reunir os materiais, e essa área que a gente mexe com carros antigos, mas profissionais da mesma área, para fazer essa conexão. Então, foi um dia muito legal, que ao mesmo tempo que a gente está conversando, as pessoas foram contando as suas experiências, e é isso que é legal. Depois disso, a gente mostrou o nosso acervo de carros, olha o tanto de gente que tinha ali, né pessoal? Para o fundo, pode ir no reto. Na frente aí vocês vão ver os carros, esses carros que tem aí, praticamente são acervos da Trocar, e alguns são de clientes, tá? Chegando na parte da preparação de tintas, cabine de pintura, a gente teve a demonstração ao vivo, né? Eu falo, quem sabe faz ao vivo, e foi isso que aconteceu. O time da Sikens, junto com os técnicos, fizeram a apresentação ali, mostrando a aplicação, de todos os materiais que nós usamos, a linha Auto Base Plus, o verniz Classic, e todas as técnicas de diluição, os erros, né, que acontecem durante as pinturas, foi muito legal, foram tirando dúvidas, olha só que bacana. O que é mais caro hoje da operação? A tinta, se eu puder economizar aqui, o primer hoje é o mais barato da operação, correto? Se eu puder economizar aqui, então se eu tenho um carro branco hoje, eu isolo esse carro aqui com o primer branco, automaticamente eu vou gastar menos tinta, tá? Então, o objetivo aqui pra vocês, é, mostrar algumas alternativas que vocês tem no mercado, pra economizar aí, e faturar mais. O que a gente vai aplicar aqui, tá? A gente vai aplicar a nossa tinta Auto Base Plus, a nossa linha Premium da Sikens, vocês vão observar aqui, é, a cobertura da tinta, então, a, com duas passadas aqui, é, o Flávio já consegue obter o resultado, tá? É que nem a gente fala, não tem segredo, pessoal, tinta hoje barata, ela não tem a mesma cobertura de uma tinta Premium, o que que vocês vão ganhar com isso? Produtividade, qualidade, então, onde que é o mais caro da minha operação? É dentro da cabine, então, se eu ganhar produtividade e qualidade, é onde eu, eu ganho o resultado. Ele vai fazer a aplicação agora. Uma tinta base poliéster, é, de alta tecnologia, a gente sempre fala, é, aplicação, é, 17030, tá? O que que seria a 17030, todo mundo sabe? Então, a primeira passada, bem molhada, a segunda passada, que a gente fala, que é o, uma semi-úmida, e a terceira passada, que a gente fala, que é o tira-mancha. Então, aqui, galera, vocês estão observando alguma coisa aqui, de diferente? É a mesma passada, na, em toda peça, correto? A gente quer demonstrar pra vocês, por exemplo, é, é muito provável que lá na Mario Franco, quando eles fazem o ajuste da cor, eles sempre pegam uma chapinha, sempre aquela, é, de papel branca, é, ou se não, chapinha de, de aço. O que que vai acontecer aqui, se a gente chegar lá e aplicar sobre o, e-coach? Vai dar diferença, correto? Se a gente aplicar, e sobre o para-choque, sem isolar aquele para-choque com o Prime, o que que vai acontecer? Vai dar diferença. Então, assim, a gente tá mostrando pra vocês aqui, que é importante pra vocês, isolar. A gente sabe que o e-coach, é, a gente sabe que é garantido, vocês quebram na lixa, e não acontece nada. mas, o isolamento, ele serve muito pra, não dar essa diferença de cor. Segunda demão, ainda nota a diferença ou não? Ah, mas se eu der dez demão aí, vai sumir isso daí. Tá notando diferença, duas demão? Então, você já nota um pouco aqui, bem mais clarinho, aqui é um pouco mais sujo, né? Então, existe a diferença. Outra coisa, quem conhece isso daqui, ó? Hoje, a Axo, ela tem uma régua pra linha Havanda, e uma régua pra linha Sikens. Todo mundo sabe por quê? Catálise da diferença. Legal. Ó, vamos falar dentro de casa, então não existe régua universal, porque se existisse régua universal, a gente fazia uma régua pra todo mundo, e ia sair muito mais barato pra todos. Verniz Sikens, dois pra um, a gente vai lá, componente A e B, e o diluente, correto? Então, esses Sikens aqui, o volume é sobre o componente A. Se eu tenho 900 ml de verniz, vamos falar 10%, vai. 90 ml, correto? 90 ml. Aqui, Wanda, o volume vai ser A mais B. Então, se eu tenho 900 ml de verniz, mais 450 ml de produto, 1.350. E aqui, como é no volume A, eu tenho 90 ml. Então, eu tenho 135 ml aqui, de diluente, e 90 ml aqui. Se eu fizer o inverso, o que vai acontecer? Vai escorrer, vai ficar cascudo, então assim, não pode. Então, régua não existe régua universal, beleza galera? Pessoal, verniz que a gente vai aplicar nessa peça, verniz com a Sikens. A Axo criou hoje, Sikens para todos. Todos aqui conseguem ter Sikens na oficina. Antigamente, o pessoal falava em Sikens, falava, cara, eu não consigo, só oficinas premium conseguem comprar esse produto. Hoje, a linha Classic e Classic Fast, permite vocês hoje, comprar esse verniz. Excelente verniz, vocês podem ver nos veículos da Trocar, e tem um custo-benefício excelente. Então, esse verniz aqui, ele pode ser, tanto, pequenas áreas, pequenas áreas como grandes áreas. Então, por exemplo, aqui na Trocar, como eles pintam veículos gerais, esse verniz é o mais adequado aqui para eles. Uma vantagem do nosso verniz, ele é totalmente transparente, totalmente acrílico. Então, por exemplo, alguns vernizes do nosso concorrente hoje, ele tem um tonzinho amarelado. E qual que é o nosso maior mercado hoje? É carro branco e prata. Querendo ou não, o cara lá ajusta a cor, quando você vai aplicar, com certeza ele dá uma amareladinha. Esse não, vocês vão ver que é totalmente transparente, tá? Music got the best in me Ever since I was a child Now it's your limit of me Pessoal, verniz classic, tá? É... Duas de mão. É... A Trocar usa por uma questão de restauração, então o pessoal gosta de dar uma camada a mais. Duas de mão, que a gente fala que é uma micragem, né? Então, ele atinge o total de micragem ali necessárias e protege a tinta ali. Então... 5 microns cada mão? Oi? Mais ou menos hoje, esse verniz, ele dá de 35 por de mão. Por de mão. E também, a gente ia falar sobre as nossas parcerias. Então, tanto a Trocar é o nosso parceiro, o Tarson Marks, o Batistinha, os pessoal da Dimensio, não sei se o pessoal já ouviu falar dos pessoal da Dimensio. São parceiros tecnológicos da McLaren, tá? Então, o carro hoje que vocês veem na Fórmula 1 é pintado 100% Sikens. Então, a gente usa a McLaren hoje pra fazer o desenvolvimento dos nossos produtos. A gente sabe que segundos, anime, lésimo ali, faz a diferença. É... A gente tem até um verniz, por exemplo, que ele risca e ele fecha o filme ali pra não perder a performance do veículo. Ele vai aplicar a primeira passada de verniz aqui. Pessoal, tempo de... de passada. Então, aplicou a primeira... a primeira passada, ele vai esperar de 5 a 10 minutos, dependendo da... da temperatura, tá? Vamos lá, falando de temperatura, hoje, dentro da linha Sikens, a gente tem 3 diluentes, tá? A gente tem tanto o Plus Reducer médio, como o Slow, como o Fast. Todo mundo sabe por quê? Isso aí, por causa de temperatura. Então, pessoal, se eu tô lá no Sul, uma temperatura muito baixa, eu uso um diluente Fast. Se eu tô, por exemplo, aqui tava muito quente agora esses dias, eu uso o Slow. E aí, o médio é temperaturas normais, de 25 até 30 graus ali, eu uso o médio. Outra coisa que eu queria pontuar também pra vocês, é referente a processo. A gente vê muito cliente falando assim, ah, eu quero usar um primer mais baratinho, usar uma tinta mais baratinha, e usar um verniz top, tá? A gente considera hoje o processo de preparação é o coração da pintura. É que nem assim, é como se você fosse levantar hoje uma casa e contratar o melhor gesseiro ali, o melhor cara pra fazer o acabamento, tá? Então, o que que acontece, cara? Se eu uso um primer mais baratinho, e de repente, é que nem eu falo, eu subo a casa, mas não subi estrutural essa casa, o que que vai acontecer com o meu gesseiro aqui, que ele vai fazer um acabamento top? Não vai adiantar nada, então assim, cara, eu acho que talvez ali, você economizar, que é um produto mais barato que é o primer, eu acho que não é interessante, então o ideal pra vocês é fortalecer ali, a estrutura da casa, e ter um melhor, realmente, um melhor acabamento ali. E aí depois tivemos mais apresentações ali, demonstrações, fizemos a apresentação da linha tricote, mostramos como que fica o acabamento, o pessoal pôde ver de perto, olha só a galera ali, depois que fez a apresentação, fez a pintura, aplicou o verniz, e a gente já pode ver ali de perto, como vai ficando os acabamentos, entendendo mais sobre esse produto. Então eu falei, é uma imersão realmente nesses processos, nesse mundo do antigo mobilismo, nesse ramo de reparação automotiva. Galera, depois a gente foi pra parte do nosso laboratório de tintas, pra mostrar também as latas, olha, a gente tem essas máquinas aí de tinta da Sikens, que é muito legal, a gente faz toda a preparação, a gente pôde mostrar, contar as histórias um pouquinho dos artistas que vieram escolheram cores especiais, carros de famosos, carros que tiveram uma conexão realmente com tintas, e galera, é o seguinte, a gente foi fazendo todas essas demonstrações, e é claro, a gente também mostrou os carros pintados, como esses aqui que estão brilhando, e a gente fala, meu, tem que ver ao vivo, que é outra coisa, então é por isso que muita gente ficou na dúvida, e dá uma olhada só, a gente aproveitou explicando ali nos carros, na prática, como que funciona. Na área de vocês, carro mais, carro novo, você tem que caprichar na granulação, copiar a original do carro, certo? Aqui a gente, já 3D mão de verniz, capricha bem no verniz, na diluição também, o máximo que o verniz deixa pra diluir, sempre fininho, mão molhada até chorar quase, a gente tava jogando, cor lisa, cor lisa, tá, PU com verniz, isso, e o poliéster comum, né, poliéster, sobre o PU, garantido, já fiz o teste, inclusive o Murilo que indicou, processo comum, 10 minutinhos, peraí secar direitinho, só que é o seguinte, você não vai aplicar como se fosse um PU comum, pintando aquele carregadão, granulado, não, você vai aplicar fininho, por isso que esse carro que tá na base, a gente dá duas mãozinhas de base, corre a lixa, duas mãozinhas fininhas, e entra com verniz, você não vai pintar um carro desse com normal, né, tipo a diluição comum dele, pra depois de vernização, ele vai ficar pesado, isso, ele vai ficar muito, por sempre, no máximo de diluição, pra ele não ficar com aquele aspecto pesado, senão você vai vernizar, 3D mão de verniz em cima de um PU, vai ficar pela mão, isso, entendeu? O que que é legal, que tem cliente que fala, eu quero original, mas eu quero esse brilho e não quero, eu quero cuidar, porque quando você enverniza, você acaba gastando até mais no PU, na tinta PU, e no verniz, você somar ali dá muito mais, cara, mas falar pra você, assim, fica top, cara, se esquece, velho, fica aquele, ele puxa muito mais brilho, é, então, é isso daqui, que a gente fala que são as pinturas, né, que a gente fala espelhada, todo mundo fala, eu quero esse brilho espelhado, aqui ó, o preto, e ainda, esse é o primeiro polimento, a gente não monta o carro, sem antes, fazer o polimento, o primeiro polimento, tá, fez, porque o que que acontece, se você monta o carro e deixa pra polir depois, os cantinhos, você não consegue, imagina, fusca ainda que vem friso, você não consegue, tem o contato, então a gente faz o polimento completo, deixa a peça perfeita, todas as partes, depois que vai montando para a lama, monta lá embaixo, acabou o carro, não vai mexer mais, já tá tudo prontinho, a gente faz o segundo polimento, tá, e aí sim, né, fizemos as demonstrações, tiramos as dúvidas, aí voltamos, né, na parte de montagem, as pessoas puderam conhecer esse salão lindo, onde a gente faz a montagem de tapeçaria elétrica, mecânica, tudo que vem após a pintura, né, tivemos a lojinha também para mostrar para as pessoas, quem quiser visitar, levar lembrancinhas, e é claro, não podia faltar um sorteio com brindes especiais, aí bonés, camisetas, canecas, para a galera, com todos os brindes aí, da Sikens, a Mário Franco, da Trocar, foi muito legal, e olha só a galera premiada aí, felizona da vida, recebendo os prêmios, né, além de fazer uma imersão, além de conhecer os produtos de perto, conhecer esses carros, ganharam o brinde, né, teve até sorteio de pistola de pintura, foi muito legal. E lá vai, quatro, número quatro, camiseta, olha lá garoto, três, dois, um, valeu, número doze, aô garoto, parabéns. Valeu. Para fechar com chave de ouro, nós fornecemos, junto com todo o time, um certificado, desse, o primeiro workshop, aqui na Trocar, presencial, então galera, mais de trinta oficinas aí, foram beneficiadas para conseguir tirar proveito, aprender e fazer essa imersão em toda a parte de pintura, no setor do ramo automotivo. E para você que quer aprender mais, fiquem ligados, que já já a gente posta mais coisa, mais detalhes, sobre como serão os próximos workshops que a gente vai fazer aqui na Trocar. Beleza? Galera, fica aqui o nosso agradecimento e dá uma olhada só, a gente pôde agradecer todo mundo, todo mundo feliz, barriga cheia, comeram a pizza lá e é claro, pessoal, não podia faltar aquele aplauso para quem participou e para quem também pôde conhecer tudo isso. Valeu galera, tamo junto e dá uma olhada só como finalizamos. Eu queria agradecer todo o time da Sikens pela parceria, pela agilidade e eu falo assim pessoal, vale a pena investir nesses produtos. É produto de qualidade, é produto que vai trazer para vocês muita tecnologia e acabamento, tá? Obrigado, obrigado Mário Franco por fornecer os produtos, show de bola. Valeu galera, tamo junto! Valeu pessoal! É isso aí, trocar autos antigos, valeu! Fuma pro celular agora galera, levanta o braço e aê!